As ações foram realizadas simultaneamente em oito municípios vizinhos ao Lago de Furnas, nas cidades de Capitólio, Alfenas, Três Pontas, Boa Esperança, Cristais, Guapé, São José da Barra e São João Batista do Glória. Cerca de mil voluntários participaram do projeto. A gente está com uma equipe grande de voluntários, fazendo toda a limpeza dos reservatórios, lagos, mananciais, para poder fazer uma conscientização da importância do descarte consciente do lixo. Os voluntários plantaram mudas de espécies nativas do Cerrado e Mata Atlântica. Está sendo um grande momento para a gente de integração, que além de toda a coleta seletiva desse lixo, a gente também está fazendo replantio de mais de 800 mudas com a própria população. A ação faz parte do projeto IARA, Intervenção Ambiental para a Recuperação das Águas, que tem como objetivo a limpeza e a recuperação de rios e córregos. Minas Gerais é o segundo estado a receber atividades do projeto. A iniciativa de Furnas trazer esse projeto do Rio de Janeiro, onde foi lançado para o estado de Minas Gerais, contribui muito para a nossa região e isso tende a difundir ainda mais. É um trabalho de conscientização das pessoas.